Olá pessoal, estou muito feliz de participar dessa live Unidos pela Vida em prol de tantos hospitais em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito especial para mim e eu quero ler aqui a lista de hospitais que vão receber as nossas doações ao longo de toda essa live. Eu fiquei muito emocionada porque o primeiro da lista eu conheço, eu já visitei algumas crianças em tratamento, o Hospital Pequeno Príncipe. Eu vou abrir aqui um parênteses porque a minha vida foi mudada pela história de uma menininha que já está com o Senhor, mas ela foi muito bem acolhida e cuidada no Hospital Pequeno Príncipe. É a Amanda, um beijo para a Luciane, o Eloísio, os meninos, a voz da Amanda. Olha, inesquecível. Um beijo. Então, fico muito honrada, até emocionada de saber que tantos recursos vão alcançar outras crianças que com muito sucesso também têm sido tratadas e curadas ali no Pequeno Príncipe. Vamos lá que a lista é grande. Olha, Santa Casa de Curitiba, Hospital São Vicente, Hospital Madalena Sofia, Hospital Erasto Geithner, Hospital Cruz Vermelha do Paraná, Hospital Evangelico Mackenzie, Hospital Nossa Senhora das Graças, Maternidade Mater Dei, Hospital Universitário Cajuru, Hospital Especializado Pequeno Cotolengo do Paraná. E qualquer quantia faz a diferença, faça a sua doação no site unidospelavidacuritiba.com. E eu quero aqui deixar também o meu beijo para a Ila Karina, minha amigona aí em Curitiba. Aila, pastor Paulo Davi, o pessoal da PIB Curitiba, nós temos orado pela vida da pastora Creuza, do pastor Pascoal Piragini, por cura. Quero deixar aqui um beijo também para o pessoal da Alcance, Luciano Subirá, Kelly, queridos. Olha, se eu for falar o nome de todos os meus amigos em Curitiba, eu vou pecar, né? Porque eu vou esquecer alguém. Mas esse, em especial, eu queria honrar e homenagear antes da gente começar a Cantoria Santa. Vamos cantar? Solta aí, DJ. Vamos louvar o Senhor. Músicas que falam de como o nosso Deus é o nosso refúgio, já que estamos levantando recursos para hospitais. Eu sei que há pessoas doentes, enfermas nesta hora, que além das doações, vão ser tocadas com o poder curador, consolador e curador do Espírito Santo. Vamos cantar o Salmo 91? Rezo meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Na Tua promessa, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. A sombra de Tuas asas, eu posso descansar. E sob as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor. Pois a Ti me apeguei com o amor. Tua palavra é poderosa, nós cantamos, nós declaramos sobre cada vida que está conosco nesta live agora. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. A sombra de Tuas asas, eu posso descansar. E sob as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor. Pois a Ti me apeguei com o amor. A sombra de Tuas asas, eu posso descansar. E sob as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor. Pois a Ti me apeguei com o amor. Tua verdade é o meu escuro e balo a Ti. Diga, eu não temerei, eu não temerei, pois Teus anjos me sustentarão. Pisarei o leão, me arraspedir. Tua verdade é o meu escuro e balo a Ti. Tua verdade é o meu escuro. A sombra de Tuas asas, eu posso descansar. E sob as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor. Pois a Ti me apeguei com o amor. Pois a Ti me apeguei com o amor. A sombra de Tuas asas, eu posso descansar. E sob as Tuas penas, mal algum me alcançará. Tu és minha morada, eu habito na Tua presença, debaixo do Teu cuidado. Livra-me, Senhor. Pois a Ti me apeguei com o amor. Com o amor, com o amor. Eu peguei a Ti, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu peguei a Ti, com o amor. Te amo, te louvo, em todo o tempo. Mesmo nesses dias de crise, nós podemos declarar, Senhor, nós confiamos no Teu amor. Foi tão interessante que essa próxima música, ela subiu muito as suas buscas, as suas... Como que fala, né? Quantas vezes ela foi tocada, ela está sendo buscada nas plataformas digitais. Porque nós precisamos declarar mesmo que nós confiamos no nosso Deus. Oh, Senhor, no dia mau, que sejam essas as palavras que saiam da nossa boca, mesmo agora, Senhor. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de Te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus. Teus mistérios mais profundos do que eu. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de Te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus. Teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Oh, 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 oh. Calo o meu coração e me prostro, Te adoro, Senhor. Oh, 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 oh. No dia mau, quero proclamar Confio em teu amor que não mudará Nem mesmo o monte pode me separar Do teu cuidado e proteção Mesmo quando não te vejo Sei que a tua mão me sustenta Mesmo quando não posso entender Ah, como era forte o bebe vocal cantando Não temerei mais notícias Meu socorro Vem, te adoro, Senhor Calo meu coração e me prostro Te adoro, Senhor No dia mau quero proclamar Diga isso Confio em teu amor que não mudará Nem mesmo o monte pode me separar Do teu cuidado e proteção Mesmo quando não te vejo Sei que a tua mão me sustenta Confio em teu amor Confio em teu amor Entra, Senhor Entra, Senhor, em cada coração Nesta hora com a tua esperança Com a tua segurança Com a tua segurança, Senhor Com a confiança no teu cuidado Nada nos separado Nada nos separa de teu amor Jesus Não temerei mais notícias Não temerei mais notícias Mesmo no vale da sombra da morte Comigo, 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 tu estás Ele é o meu socorro Presente na angústia Ele é o teu socorro, não é? Ele é o teu socorro, não é? Comigo, comigo, tu estás Senhor, alcança, Senhor Senhor, alcança agora cada família Que está em luto Cada família, Senhor, que está nesse momento Com alguém enfermo E o coração atemorizado Senhor, alcança cada casa Que está em crise financeira Nós não temeremos mal algum Porque a tua presença está conosco Vem, Espírito Santo E abraça Envolva Como só tu podes fazer Nesta hora, Senhor Socorro o bem presente Na hora da angústia Aleluia E a próxima música O Senhor me deu também Meditando em momentos tão difíceis Da nossa existência Em que a gente chega à conclusão Como nessa pandemia Muitos têm concluído Como que realmente Só no Senhor Nós encontramos o sentido Só no Senhor Nós encontramos aquilo que é eterno E tudo mais passa Mas Ele É para sempre Na dor Na aflição Quando não vejo solução Digo a mim mesmo Minha alma espera em Deus Abro meus lábios e creio Mesmo contra a esperança Creio em um Deus Para quem tudo é possível Creio em um Deus Que tudo pode mudar Creio em um Deus Que fez o céu, a terra e o mar Todo poderoso Mas é fiel para se importar Comigo Se importa comigo Se importa comigo Se importa comigo Com a minha dor Com a minha enfermidade Com as minhas necessidades Creia, ele se importa com você Seja tocado por esse amor nesta hora Na dor, na aflição Quando não vejo solução Digo a mim mesmo Que minha alma espera em Deus Abro meus lábios e creio Mesmo contra a esperança Creio em Deus Pra quem tudo é possível Creio em Deus Que tudo pode mudar Creio em Deus Que fez o céu, a terra e mar Todo poderoso Mas é fiel pra se importar Comigo Se importa comigo Ele se importa Se importa comigo Se importa comigo Se importa comigo Mostra teu grande amor, Senhor Abraça cada coração de estado Diga, eu creio Creio Eu creio até o fim Creio Aqui não é o fim Eu creio Eu creio Vou orar por cura, por milagres Eu creio até o fim A última palavra é do nosso Deus que nos criou Eu creio E ainda, se Ele não nos curar, eu sei Aqui não é o fim E se eu não vir minha vitória aqui Coroa de glória Creio É o que me aguarda ali Creio Eu creio Eu creio até o fim Não pare de orar Pela cura Eu creio Eu creio Aqui não é o fim Eu creio Eu creio Eu creio até o fim Aleluia Aleluia Creio em Deus Para quem tudo é possível Creio em Deus Que tudo pode mudar Ele pode Creio em Deus Creio em um Deus Que fez o céu A terra e o mar Todo poderoso Mas é fiel Para se importar Comigo É tão lindo Quando nós lemos na Bíblia Que nós não temos Um Deus Um sacerdote Distante de nós Não Jesus Ele se identificou conosco Porque Ele sofreu Ele padeceu Em nosso lugar Ele foi tentado em todas as coisas Como nós Sem pecado E quando nós olhamos pela fé Ali na cruz Nós vemos Cada uma Das suas feridas Foi por elas Que nós Fomos Curados Então Cada dor que você tem Cada enfermo Nesta hora Por quem nós oramos E cremos Que enquanto cantamos Há curas acontecendo Relacionamentos Família Dentro de você Na sua alma Nos seus pensamentos Todo o seu ser Pode ser curado Por causa Do que Jesus Fez Por você Naquela cruz Você crê? Amém? E Há uma unção de cura Muito forte Nessas próximas músicas Para terminar A nossa live Aqui com você O meu tempo Nessa live Aqui com você Que vieram muito forte Essas músicas Elas são muito longas Elas foram gravadas Ao vivo Com muito tempo De duração Mas nós editamos E mesmo que seja Só um pouquinho Eu quero que você Abre o seu coração E receba Cura e milagres O mesmo Deus Que já realizou Curas e milagres Enquanto andou Aqui na terra Quando essas músicas Também foram Pela primeira vez Ministradas No projeto Águas Purificadoras O mesmo Deus Está hoje Curando 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 Receba Creia Nós abençoamos Cada hospital Que foi mencionado Aqui para as doações A esperança Para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça Envelheça a raiz E no chão Abandonado Seu tronco Morrer A esperança A esperança Para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão Abandonado Seu tronco Morrer A esperança Para você Ao cheiro Das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos Se renoverão Não cessarão Seus frutos E viverá Brote outra vez Vida Deste casamento Brote outra vez Vida Dos corações De pais e filhos Filhos e pais Nesta hora Oh Senhor A esperança Para o ferido Como árvore Cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Declaro cura Para pessoas Que estão feridas Há muito tempo Como um tronco Largado Envelhecido No chão Nesta hora Declaramos A esperança Ao cheiro Das águas Brotará Como planta Nova Florescerá Seus ramos Te renovarão Não cessarão Não cessarão Os seus frutos E viverão Ao cheiro Das águas Receba O mover do Espírito Santo Aí na sua casa Onde você está Me assistindo Como planta nova Tudo novo Florescerá Florescerá Seus ramos Se renovarão Não cessarão Os seus frutos E viverão Seus ramos Se renovarão Não cessarão Não cessarão Os seus frutos E viverão Sinto pelo Espírito Ministérios Você tem um chamado De Deus E foi cortado Foi tolido Foi marcado Pela dor Declaro que o rio De Deus As águas Do Espírito Passam E por onde elas Passam Elas trazem cura Ezequiel Descrevendo esse rio Diz Tudo viverá Existe um rio Senhor Queria pedir pra aumentar O som do playback Pra mim aqui Das músicas Fui Senhor Do teu grande amor Águas que correm Do trono Águas que curam Que limpam Passa Rio de Deus Passa Por onde o rio Passar Tudo vai E transformar Pois leva A vida Do próprio Deus E este rio Está Neste lugar É só ele Eu quero Eu quero Eu quero beber Do teu rio Senhor Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero Deus Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas Vivas Tu és a fonte Senhor Fonte de vida Fonte de paz Fonte de alegria Fonte de força Fonte de cura Nesta hora Existe um rio Eu sei que há Que flui do teu Grande amor Águas que correm Do trono Faça um trono De louvores Pra ele E o rio De Deus Vai correr Vai fluir Que ele Vão Por onde Ele passar Oh Deixe ele passar Aí Tudo vai Transformar Pois leva A vida Ao próprio Deus Este rio Está Dentro de mim Dentro de você Deixa fluir Deixa correr Quero beber Do teu rio Senhor Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero Viver Em tuas Águas Eu quero beber Tanto a fonte Fonte de águas Vivas Dá-me Senhor Da fonte Tu és a fonte Tu és o rio Senhor Ai A gente pode ficar Horas e horas E horas Declarando que ele é a nossa fonte Que ele é o nosso rio Que ele é o nosso médico Ele é o remédio Ele é tudo Que precisamos Sim Há um bálsamo Em gileade Há um são em gileade Vem sobre mim Para orar Vem sobre a filha Vem sobre cada vida Senhor Vem sobre cada casa Nesta hora Há um médico Vem gileade Vem sobre a filha A remédio em gileade Vem sobre mim Para curar Restaura Cada pessoa Nesses hospitais Senhor Que nós levantamos Não apenas recursos Mas orações Por eles Nesta hora É a profecia de Oseias Que cantamos Fez a ferida E a ligará Nos revigorará E viveremos Diante dele Receba vida 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 Há um bálsamo Em gileade Há um são Em gileade Vem sobre mim Para curar Vem sobre a filha De cia Vem médico Dos médicos Há um médico Em gileade Há remédio Em gileade Vem o remédio Do céu Aquilo que ainda Não chegou Na terra Aquilo que a sabedoria Do alto Não revelou ainda Aos homens Vem 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 o remédio 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 Que só as suas seguidas Vem o remédio 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 Fresco Sobre cada ferida No corpo Na alma No espírito Trazendo vida Ao seu coração Em nome de Jesus E mais uma vez Eu quero ler aqui A lista dos hospitais Que são beneficiados Nesta live Unidos pela vida E você pode visitar O site Unidospelavida Curitiba.com E fazer a sua doação E todo o valor arrecadado Será utilizado Pelos hospitais Na compra de máscaras Aventais Respiradores E outros equipamentos De proteção Aos profissionais De saúde Que estão na linha De frente Nesse tempo De crise Do Covid-19 Nós abençoamos Cada médico Cada enfermeiro Cada capelão Cada pessoa Que trabalha ali Na limpeza Nós queremos realmente Que vocês se sintam amados Por meio De todas as doações Desta live Vamos aí Abençoar Para o hospital Pequeno Príncipe Santa Casa De Curitiba Hospital São Vicente Madalena Sofia Erasto Geithner Cruz Vermelha Do Paraná O evangélico Mackenzie Hospital Nossa Senhora Das Graças A maternidade Mater Dei O hospital Universitário Cajuru E o hospital Especializado Pequeno Cotolengo Do Paraná Que Deus continue Abençoando vocês Um beijo Um beijo Tchau 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 Obrigado.